Barney Campos, como viking, meu amigo, continua como jornalista, que você manda muito bem. E com essa latinha, latino-americana, estilo Sidney Magal, meu amigo, de viking você está passando muito longe. Diferente do nosso amigo Fábio, que deu entrevista, que esse é totalmente viking. Você olha para ele e acha que você está na época da Escandinávia, meu amigo, porque ele é realmente fantástico. Pessoal, 7 horas e 42 minutos, você foi lá na minha rede social, encheu de mensagem, agradeço o carinho de todos vocês, continuem mandando, eu gosto muito de receber o carinho de vocês, viu? E vocês votaram na música que vai encerrar a edição de hoje. Eram duas opções, Cazuza e Legião Urbana. Aí o que o espertão fez na hora de colocar? Trocou o nome dos artistas. Acontece, acontece. Mas a música vencedora é Que País É Este? Com Legião Urbana, hein? Lá eu inverti, mas aqui eu estou falando certo. E nada melhor do que essa música para o momento que estamos vivendo no Brasil, né? Fala sério. Segunda-feira eu volto, hein? Amanhã tem jornal, mas segunda-feira eu volto com muito mais notícia aqui na InterTV. Uma ótima noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? R.J.2, oferecimento Friburgo Shopping. O shopping da praça, sempre pensando em você. R.J.2, oferecimento Friburgo Shopping. 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 R.J.2, oferecimento Friburgo Shopping.